Bom dia pessoal, como é que vocês estão? Estou aqui invadindo o canal da Sarah Ela vai vir pra cá Vou fazer um almoço Vim mais cedo, tratar dos bichos A gente ficou meio cansado Tá correndo Eu nem ia gravar não, falei não, eu vou gravar Muita coisa legal Tem muita coisa pra mostrar pra vocês Olha o tanto de pintinho Eu vim tratar dos pintinhos Fazer um franguinho E dar uma limpeza aqui que tá meio abandonado Já tem uns tempos que não tá vindo aqui Então fica bem abandonado Ai que canseira, aí eu aproveito agora Quero um pouco de Sacolinha, alguns lixinhos que tem aqui Que eu tô esquentando a água Vou mostrar pra vocês, ó pessoal Aqui ó, fogo tá ali Sacolinha A água tá ali esquentando Tem que arrumar o fogo Ó, já moei aqui ó Vou limpar, varrer Olha a bagunça, ali tá até mais ou menos né Olha pra vocês verem gente Poeirão Fez aí ó Uma panela pra tudo que é lado Panela suja Então eu vou lavar essas louças Varrei aqui Fazer um cafezinho Tava aqui ouvindo o radinho Comprei esses dias Ovinhozinho Muita coisa nova na obra A Sara vai mostrar pra vocês A mão assim que aí não foca lá Tá bom? E é isso aí Eu vou filmar eu arrumando aqui E vou matar um franguinho ali Tá nos casos, acho que do meu irmão Vim pra cá Não sei se minha prima vai vir Quem que vai vir Mas eu vou arrumando aqui Tudo certinho E vou mostrar pra vocês Tá bom? Amanhã tem que fazer uma média né Amanhã é dia de eu pescar Amanhã é segunda Hoje é domingo Não sei que dia que vocês vão ver esse vídeo Mas Tô gravando domingo E segunda-feira vou dar uma pescada Então tem que fazer uma graça né Senão a Sara não deixa Vou mostrar aqui pra vocês Música 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 Quero que você mostra pra mim o serviço A Sara chegou Não tive tempo Mostra aí como é que ficou o chão Lá pra cima Já marquei o frango É que o prazo E o povo chegou Também Agora é eu que vou continuar o vlog Ou você É Pode continuar Depois eu vou mostrar Vou lá me fizeram sua atenção Que é mostrar pro pessoal Como é que Às vezes eu tenho que fazer Com a obstrução É Não pode Dá oi filhota Você quer nadar? Conta o pessoal Vamos aí Vai te arrumar Carlota Oi Gente, ó Nossas visitas hoje É o Carlota E a Tatá A Thaísa tá lá dentro já Ó o Ezo tá aqui também Casa Joãozinho Fala oi no vlog do papai Hoje é o vlog do papai, hein Aninha Voltou as coisas da roça? Não É no canal da mamãe Aninha, dá oi As crianças estão ajudando o papai a juntar lixo aqui, ó Pra ele queimar Ó a Thaísa ali, ó O Ezo é de janeiro, né É, eu ia falar que é dezembro Mas dezembro é a Clarinha, não é? É, o Francisco também Eu sou de dezembro Não, mas eu falo assim Da turma que tava grávida com nós É, na nossa época É Que era Foi a Clara A Clara em dezembro A Clara, o Ezo A Isadora e eu Foi Nós ficou grávida junto com o Ezo Oi, Tutuquim Você tá com o neném? Oi, neném A Maria quer nadar, gente Tem que arrumar essa criança pra nadar Né? Mamãe vai Vai Coisar Oi, minhas cintas Os lindos Gente do céu Tô ficando Perdi o canal Tô brincando, gente Mas eu acho tão bom Quando ele começa a gravar vlog Na verdade Eu tinha começado Lá em casa também, sabe? Mas Já que ele começou Então eu vou continuar Esse vlog aqui Porque eu só gravei no mercadinho Comprando umas coisas Que eu passei no mercado Pra comprar E aí Vou continuar esse vlog dele mesmo Já tá Coisando frango, ó Franguinho Caipira Como sempre Mas eu comprei outras coisas Pra poder É... Fazer Eu vou mostrar pra vocês O vlog agora Do mercadinho Que eu comecei o vlog lá Pra vocês verem o que eu comprei Eu Comprei, ó Colher Ó Essas colheres aqui Comprei Colher de madeira Também Aí aqui tem batata Que aqui em casa A gente vai fazer uma salada de manés Ainda tem bastante ovo E tem cenoura também Então Eu não comprei Mas, ó Vai ter batata Cenoura Ovo Comprei uma latinha de milho Comprei É... Vinagre Comprei um negócio Pra fazer macarrão também Aí eu comprei Dois molhos já E Eu ia falar Dois molhos já pronto, né Porque esse aqui é um molho mesmo, né Aquele outro que tem que fazer É... Helmos Essa daqui, ó É... Maçã E vai ser isso Galera, é isso Que a gente... Ah, e eu comprei um rodo e uma vassoura também Pra eu poder Limpar aqui, né, amor As varandas Ah, eu comprei também detergente e sabão em pó E agora eu vou te dar O Henriqueiro aqui A... A... Lavar essas panelas Quanto a gente que ela surge, gente Nós não tá aqui no sítio, né Esses dias aí Tipo assim O Tiju só vai fazendo comida, né E tem que trabalhar e lava e... Vira aquela bagunça, né Sexta-feira não deu pra ele? É pequeno Não, mas é assim mesmo, amor Porque ele vai, tipo, parar de trabalhar Se eu quiser pra lavar, valeu? Tá aqui, tem que ir pra mim Acumulou muita bagunça aqui Na NVEK, né Até hoje Na hora que eu me reservo Pronto Tchau, tchau Ó, gente As crianças já tá aqui no lago Não adianta, né, gente Esse lago Esse lago é de peixe Mas As crianças Vamos nadar Tá brincando com o porquinho, Pedrinho? Cocó 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 Pedro, ensina pro papai Que você agora sabe falar Amor Chama o papai de amor 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 Amor, ele tá assim pra mim Amor Vai, põe a cabeça assim Aqui, ó Vai, faz Você tá com medo dos peixes? Não, filho Os peixes não moram Não, não joga água não Faz assim, ó O Willker trancou os peixes lá Não, filho Aí não Não, tem que errar Vai, mergulha, mergulha Não, amor Deixa moer não, tá, gente Não é pra ficar com frio Eu acabei de colocar aqui A cenoura, a batata Pra poder cozinhar Vou cozinhar primeiro os dois, né Porque esse é mais durinho Daí depois eu vou colocar o ovo E Chegou mais visitas Deixa eu mostrar a Lê lá, ó Letícia Francisco também tá aqui O Willizinho Feito passar aqui Um cafezinho Gente, não repara Se sujeira Eu não consegui repalhar Esse panela Porque eu tava lavando o frango, né Mas O que eu ia falar Gente Juro pra vocês Até o café daqui é diferente A gente usa o mesmo pó Tanto daqui Quanto lá de casa O mesmo açúcar O mesmo açúcar As mesmas medidas E mesmo assim O café é diferente O gosto é diferente É mais gostoso Eu não sei explicar pra vocês É muito bom Vou aproveitar aqui rapidinho Vou mostrar pra vocês Atualizações do sítio Que tem muita coisa aqui, gente Que é diferente Oi, meu amor Primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês É Essa varanda O Tijusu Quase tá terminando aqui, ó Colocou os Revestimentos aqui, né Os pisos Aí tá colocando Piso até nesse negócio aqui, ó Chama pilar Olha que lindo Que tá ficando Aí colocou nesse, nesse Falta aqueles ali A varanda já tá pronta, né Tipo Os pisos aqui Depois eu vou ver se eu dou uma Limpada aqui Que eu limpei do outro lado Vou mostrar pra vocês E chegaram Mais pedras Do nosso banheiro É mais pedras Muitas pedras Eu amo pedras Ó, chegou essa peça Chegou essa aqui Depois vocês vão ver, gente Viu que ele teve uma ideia Muito bonita de fazer E ó Eu amo que essa parede Mais boa, mamãe Essa aqui é um Campeão É uma Correta Na piscina É, meu amor Isso daqui Parece Misericórdia Misericórdia Tá doido Ó Aqui Mostra aqui, Maria Esse aqui é o nosso piso, ó Do banheiro Que lembra que nós tínhamos Comprado um piso Só que não deu certo A gente teve que comprar De novo outro piso A gente comprou errado E você acha que ficou bom Esse piso Esse é o piso Do banheiro Da Maria É Eu amei Agora é meu Aí, ó Tá, você tá aqui Só descansando Quer cafezinho? Ah, já Vou tomar um cafezinho Com certeza Vou lá pegar um cafezinho Prazer Vou mostrar aqui pra vocês Aqui dentro da casa Tá? Tá uma bagunça, gente Olha Pra vocês Mas Tá bom, né? Ó O fogoalheia tá assim Né? Que eu já mostrei pra vocês Aqui, gente Temos a atualização O Tijus já começou a colocar Os pisos aqui Nessa parede Que ainda não tinha colocado Se colocou nessa, lembra? E também Olha aqui, gente No outro lado Não, gente Fala a verdade Isso ficou uma casinha Bem rústica A coisa mais linda do mundo Eu tô aí na casa Olha isso, gente Ó Vou aumentar pra vocês Olha isso aqui Ah, não, gente Que coisinha fofa Que ficou Amei E Temos mais atualizações Deixa eu mostrar pra vocês A varanda Que eu lavei terça-feira Eu lavei essa varanda E olha como que ela tá Ó Eu achei, gente Que tipo assim Em um modo geral Até que não tá tão sujo, né? Porque, ó Terça, quarta, quinta Sexta, sábado, domingo Hoje é domingo Até que ficou limpinho Até que mateu Tá vendo? Mas esse pisos é bem difícil Não tava, gente Confesso pra vocês Que eu fiquei preocupada Os meninos já saiu da água Aí, gente Aqui Lembra que eu tinha Comprado esses pisos aqui, ó E aí não deu certo pra cá E a gente comprou aqueles outros Então aquele preto Vai ser aqui, ó Tá? Mas Aqui não temos Muita atualização, não Tá? Tá do mesmo jeito Aqui tá a pedra Que a gente vai colocar ali Que o irmão vai vir instalar E é isso, galera Essas são as atualizações Eu acho que eu mostrei Tudo pra vocês, né? Então agora podemos Continuar nosso dia a dia Aqui Tudo muito misturado, né? Rotina Com dia a dia E, né? É isso Rotina com o dia a dia Não Rotina com o dia da hora Era isso que eu queria falar Enfim Ó, as crianças Tá tudo aqui balançando Tchau, 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 tchau Que foi, meu amor? Quer o seu leitinho? Cadê o leitinho do peito? Tá aqui Manda essa pele Tchau, beleza E meu peito Uh, tá gostoso, Francis? Não, aqui não sai não Não Tá ruim? Eu quero ir com a Maria Senta Eu quero ir com a Maria Senta Não quer não? Ele quer ir com alguém Balança Olha isso aqui Vai ser uma filhote Uh, é pra vocês dois Vem cá O que que eles implantou? Como é que chama? Porvalho Porvalho Gente Tá cheio lá ainda Nossa, meu Deus É azedo Não come com sal Tá azedo, Maria Permete, então Você quer? É frutinho Ele tá falando Ui Deixa eu mostrar pra vocês lá O pé de uvaia Que tem aqui Quer ver? Vou mostrar pra vocês Eu nem sabia Tava cheio Eu não tinha vindo aqui Ó Eu mostrei pra vocês A varanda aqui Que eu limpei Mostrei, né? Tá limpinha ainda Achei que até que durou Sabe? Eu tava com medo, gente Por causa que Nossa, esse piso Eu não gostei de limpar Ele é muito difícil E é branco, né? Mas até que Pra cinco dias Que tá sem limpar Aqui Eu acho que Tá bom Mas ó, gente O pé de uvaia Fica aqui, ó Bem na No quarto das meninas Ó, o pé de uvaia Hum, isso aqui é tão bom Pra suco É o pé de fruta Que tem aqui, sabe? Tem outros pés Igual que ele é pé de manga Tem pé de goiaba Só que não é bom As frutas não Sabe, gente? Aqui é difícil Dar pé frutifra Mas a gente vai deixar Pra plantar Só quando tiver morando aqui Porque A gente tem que cuidar, né? Pra lembrar Que nós tinha Plantado um monte de pé De fruta aqui Só que, gente O que que acontece? Por conta das formigas E por conta A gente não mora aqui ainda Não dá pra combater As formigas Tem que ficar morando Todo dia Colocar Veneno, né? E aí acabou Que morreu tudo Meu sogro Até tentou Tirar as formigas Mas Morreu tudo, gente Mas só tem um pézinho ali Que sobreviveu O resto morreu tudo Olha isso, gente Fui o que arrasou, hein? Ó Arrasou É moral Ó, ó Aqui tem moral, hein? Ó Você ganhou a coxa? O primo fez a coxa E ainda colocou a coxa No meu prato Puxa saco Puxa saco Puxa saco Ó As crianças já sabem por Uma razão, dois Eu tô sacando Tá Tá Aqui Ah não, tá no túmulo Tá Aqui 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 tem um macarrão Ó E a coisa mais boa Que tem é o macarrão Que eu amo Pê se tá bom, neném? Ô Will Que que é o macarrão? Que é a coxa e o macarrão Não é o macarrão Uau É o cara, é a coxa e o pé Esse que é pé O que é pé? Não, o pé O que é pé? O pé? O pé? O pé O pé Tá usando o telo, mesmo O pé Ai meu Deus O pé Tem o pé aqui, ó Tá perfeito Tá gostoso, mas Essa é muito ainda, né? Tá perfeito Ali vai folga Eu e Ali vai folga Vamos almoçar agora Que feliz? Pessoal, vou lhe tratar agora dos pintinhos de novo E eu já vou... Eu não sei se o rapaz vai vir Pra ficar aqui, o pedreiro Se for, ele trata dos pintinhos pra mim Se não, vai entrar de noite E já trato bem de noite Porque aí as galinhas estão dormindo Aí fica o trato pra amanhã Se eu pôr agora As galinhas com tudo Tem que ser só de noite ou amanhã o rapaz trata Olha que antes de bichinho esse Olha aqui que creme mais lindo Olha, o Eldra Olha isso E tem dois desse Olha lá o outro lá, ó Agora como que eu arrumei isso, eu não sei Porque é tudo vira minhas galinhas Olha Vem cá vocês Olha, fala Ah, é aqui, né? Olha aqui, fala Oi, ó Ó, a caderninha da minha Ciatinha da minha caderninha Esse aí já Olha aquela lá, que linda Nossa, bonito, não é, Eldra? Mas adoro que vai ser machinho Que moirinha ali, ó Olha que linda Olha lá, machinho E eu acho que é machinho Como é que você diz pra lá? Ah, não dá pra me te explicar Ó, tem mais uns miudinho aqui Vai ser o seu miudinho, gente Olha aqui A lei me ajudou a varrer aqui, ó Na metade do caminho Ela me ajudou Aí agora eu vou lavar aqui Pra as crianças Pra limpar e pras crianças escorregar Calma aí, Ana É eu que vou fazer Calma Slate Calma If I'm lost Along the way If I wonder off Onto a different train Will you forgive me o pichinho a gente vai na cabeça a cabeça a gente vai na cabeça a cabeça cuidado para a cabeça da bandeira essa coisa olha o pichinho o pichinho a pizza o pichinho o pichinho o pichinho o pichinho o pichinho é uma coisa o pichinho Se inscreva no canal. 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 Gente, ó, vai ser luta, viu? Limpar isso daqui vai ser luta. Eu não sei o que eu vou arrumar. Não sei. Eu escolhi muito mal os pisos, gente. Muito mal mesmo. Porque é muito claro. E essa terra... Só que o que eu pensei, gente. O que eu pensei, gente? Eu queria colocar um cinza aqui. Só que eu pensei assim, por causa da cor da varanda, não ia combinar. Aí eu quis pôr esse. Mas eu acho que eu me ferrei, amigos e amigas. Alânia, pega aquela bolsa lá pra tia Letícia. Olha, gente. Como é que tá? Meu pai amado, gente. Eu não sei o que eu vou arrumar da minha vida. Juro? Eu não sei. Ai, tá bom, né, gente? Não vou reclamar, né? Deus dando saúde e a gente limpa, né? Como se diz. Tá bom. Graças a Deus tem dinheiro. Tem saúde. Tem condição financeira. Então, como se diz, o resto é besteira. Tô reclamando à toa aqui. Já até me arrependi de reclamar. Mas é só um desabafo mesmo pra vocês, gente. Eu acho que eu escolhi mal. Mas, né, quem nunca errou na construção da casa, né? Quem nunca? É isso. Sério, gente. Valeu a pena. Agora eu tô tão feliz de ver isso aqui tudo limpinho. Não é cansativo? Muito. Mas não me arrependi. Porque olha como é que ficou o resultado. Eu tava doida, gente. Eu sou muito ansiosa, né? Eu tava doida pra ver se a varanda é limpinha. Pra ver o resultado, realmente. Porque acaba que com a sujeira a gente fica feio, né? E aí, eu falei, hum, já sei, eu vou limpar. Mas tá bom. Ó, beleza. Olha isso, gente. Que lindo que tá.